Música Minha amiga, começando o dia com o nosso alimento espiritual, o nosso maná, a lição da escola sabatina. Hoje, dia 28 de junho, segunda-feira. Olha, você sabe que a privação de sono é um problema muito sério. E quando a privação de sono se une com problemas emocionais, de fato a pessoa fica bem desanimada. Uma história em Jeremias capítulo 45, verso 1 a 5, nos mostra que um homem chamado Baruque estava se sentindo assim, bastante desanimado, por causa de alguns problemas que ele estava enfrentando no presente e outros problemas que ainda estavam por vir. Ele disse o seguinte, De fato, Baruque tinha motivos para se sentir assim. Estava enfrentando problemas ali junto à sua nação e problemas maiores ainda estavam por vir sobre o seu povo. Estava desanimado, estava certamente passando assim por um período bem difícil. Mas a resposta de Deus ao sofrimento de Baruque mostrou que o sofrimento divino era maior do que o sofrimento dele. Porque Deus, ele disse assim, Destruirei esta nação que edifiquei, arrancarei o que plantei. Deus havia construído Jerusalém e Jerusalém seria destruída. Deus havia plantado Israel como uma vinha e Israel seria arrancado e levado para o exílio. Deus não queria isso, ele não desejava isso. Certamente ele estava sofrendo muito por causa disso. Mas havia uma luz no fim do túnel para Baruque, porque Deus disse que iria preservar a vida dele. Eu não sei se você também já se sentiu como ele, assim desanimado, triste, para baixo por causa dos problemas que está vivenciando ou problemas que ainda podem vir. Mas você pode enxergar a luz que há no fim do túnel e ter a certeza de que Deus está ao seu lado. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo estudo. Música 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 Música